Seis cientistas completaram este domingo um ano a simular como será viver em Marte. A equipa da missão ICIS da Universidade do Havaí é composta por voluntários dos Estados Unidos da América, Alemanha e França. Durante 365 dias, os cientistas viveram numa cápsula de cerca de 110 metros quadrados alimentada a energia solar. Para a física alemã, Christiane Eineke, a experiência permitiu obter água de um solo que é aparentemente seco. A estufa iria assim funcionar em Marte. A instalação fica situada no vulcão Mauna Loa, no estado norte-americano do Havaí, a cerca de 2.500 metros acima do nível do mar, num local praticamente sem vegetação. A simulação científica é financiada pela NASA. Esta é a quarta simulação realizada na cápsula e a mais longa. A primeira durou menos de quatro meses, a segunda completou os quatro meses e a terceira, a oito. Além de testar as condições de habitabilidade para os humanos em cenários muito diferentes dos da Terra, a experiência pretende estudar a forma como a equipe interage entre si, como pode gerir os relacionamentos de modo a evitar conflitos. Já estão abertas as candidaturas para a formação de duas novas equipas. Já estão abertas as candidaturas. Já estão abertas as candidaturas. Já estão abertas as candidaturas. Obrigado.